Bom gente, estamos aqui olhando mais uma vez as redes sociais, tem uma pergunta aqui, seria possível os moradores da região ter acesso a algum tipo de farmácia unificada que atendesse todos porque vejo que há falta de remédio em algumas cidades? Olha, eu tentei, acho que eu entendi a pergunta, é que na verdade remédio talvez nas farmácias das unidades básicas, porque nós chamaríamos aquela questão do compra do remédio popular nas farmácias credenciadas. A falta de remédio nesse momento é um problema de insumo, mas eu acho que a falta de abastecimento é muito de logística, da dificuldade de poder comprar e eu tinha proposto como prefeito a criação do consórcio regional de compra de medicação e de material médico para os nossos hospitais para as nossas redes básicas, primeiro que a gente conseguiria ter um volume maior de compra e comprar mais barato, depois a interligação entre as cidades facilitaria esse intercâmbio de medicação. Eu acho que o consórcio é uma coisa que tem que ser perseverada pelos atuais administradores para que a gente consiga superar essa sua indagação. Continuam mandando suas perguntas, estamos aqui vendo as indagações dos nossos seguidores, mas é importante você participar, nós vamos separar algumas para responder no Fala Mourão, para que cada vez mais a gente consiga interagir com vocês.